Oi, meu nome é Joênia, sou do povo indígena na Pichana, no estado de Roraima, Brasil. Sou a primeira mulher indígena a se formar no curso de Direito, a advogar. E isso foi um momento muito importante para nós, povos indígenas, porque nós estamos aí justamente reivindicando nossos espaços dentro da sociedade brasileira. E por isso que eu tenho participado, juntamente com outros líderes do Brasil, porque nós acreditamos que é possível, sim, mudar o Brasil de uma forma positiva, de uma forma mais ética, para que traga mais transparência e para que a gente, como brasileiro, sociedade que necessita de mudanças urgentes, que a gente faça essa renovação agora. E para resolver agora.